Recentemente, nós apresentamos para vocês em casa um pedido de ajuda para uma jovem estudante que estava fora do país. O seu pai, na iniciativa, enfim, no desespero, para poder ajudar, trazê-la de volta para perto e para casa também, acabou fazendo esse pedido de ajuda. Por quê? Porque ela acabou contraindo a Covid-19 e passou por momentos difíceis lá onde ela estava. A gente está falando da Carla Fernanda, que é filha do José Carlos, que é servidor municipal, que trabalha na Obras e que fez esse apelo para a população. Carla, foram dias que você passou ali sem saber realmente se iria conseguir sobreviver. Sim, foram dias difíceis. Na minha casa lá, com as minhas amigas, que me ajudaram muito, a Pâmela e a outra Carla também, uma que é daqui de Rolim, outra que é de Jaru. Foram 11 dias que ela me cuidando de mim. Eu já tinha tentado fazer um tratamento num hospital lá, mais em conta, só que o meu corpo não reagiu ao tratamento. E aí eu tive que fazer uma tomografia e aí viu que o meu pulmão já estava bem tomado. E aí o doutor disse que eu tinha que me internar num hospital que tinha UTI. E as minhas amigas procuraram esse hospital e me internaram. E lá não existe SUS, não contém o Sistema de Saúde Única. Está tendo agora que eles estão iniciando, mas para os bolivianos, eu vivo em Cotiabamba. E aí depois eles vão iniciar para os brasileiros, mas isso vai um processo longo ainda, de anos, para conseguir isso daí. E lá não contém o SUS, então os custos hospitalares são muito, muito altos. Em si, eu fiquei internada nove dias. Nesses nove dias ficou 27 mil bolivianos, que é mais ou menos uns 26 mil reais no total do hospital. Você estava na Bolívia, né? Para quem está em casa para entender, você estava na Bolívia estudando. Sim, eu faço medicina, curso quarto semestre de medicina na faculdade de UNITEP, lá em Cotiabamba. E isso já vem anos e vem, e aqui também eu queria agradecer a população rolimorense, porque o meu pai é servidor do município, que ele fez esse apelo. E muitos que ajudaram também do hospital municipal, que a minha mãe também, a minha falecida mãe também era servidora do município. E muitos a conhecem, a enfermeira Elisete, muitos a conhecem. Então muitos e muitos, eu recebi muita ajuda, graças a Deus foram quase 10 mil reais de arrecadação. Apesar da crise, a população ainda foi, né? Ainda contribuiu com vocês. Sim, foi muito, como se diz, solene, né? Todas as pessoas ajudaram muito, muito mesmo. Daqui de lá, aqui também tem vários amigos que fizeram uma rifa aqui, e lá também tem vários amigos que fizeram outra rifa para arrecadar. Lá que lá eles também são, se solidarizam muito com as pessoas, que lá muitas pessoas agora estão pegando os brasileiros. Agora tem uma outra amiga nossa, que contraiu o Covid também, também está internada em estado grave. Agora, graças a Deus, eu estou bem. Mas passei por 26 dias muito, muito difícil. E lá, o tratamento, ele é diferente daqui. Eles fazem de tudo para não entubar os pacientes. Então, eu tive que sofrer um pouco. Eu tive saturação até 65, na máscara de alto fluxo só. Não fiquei na UTI, não fui entubada. Só se fosse mesmo ao caso muito extremo. E eles fizeram tudo possível e impossível no hospital para me tirar de lá. Hoje você está em casa já se recuperando, mas ficou alguma sequela, Carla? Sim, sim, não. O pulmão ainda, o doutor falou que está da mesma forma. Ele pediu para mim continuar, me liberou para vir para o Brasil. Fez por escrito e tudo. Mas daqui a um mês eu tenho que fazer outra tomografia e eu ainda estou tomando os medicamentos de lá. Vou continuar indo o tratamento durante uns 4 meses, mais ou menos. O importante é que agora está em casa, com a família. Sim, graças a Deus. E cansa muito, cansa um pouquinho. Mas aí o pulmão ficou com umas sequelas, igual o doutor falou que vai ficar. Não tem como não ficar pelo estado da gravidade que eu fiquei. E aí é tipo assim, não posso caminhar, não posso fazer exercícios físicos. E a alimentação, ele mudou tudo. Eu já emagreci, creio que uns 11 quilos e ainda tenho que perder mais 15 por ordens médicas. E aí é isso, estou fazendo o possível e o impossível. Não faço nada em casa e consegui convalidar com a faculdade para voltar a estudar segunda-feira. E aí eu vou retornar as aulas que estão sendo online.